Música Olá, galera! Já vou começar. Dá um pouquinho mais de cavalo lá pra fora. Tchap, 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 tchap! Vamos lá, vamos lá! Tchap, tchap, tchap! Vamos lá, vamos lá! Tchap, 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 tchap! Todo menino é alguém E eu também já pudei Sim, passas Eu te perguntei Todo menino é alguém E eu também pudei Mas, mais Eu te perguntei Obrigada! Eu te perguntei E eu te perguntei Só lembra a palavra Que sul a cozinha E se eu te perguntei Eu te perguntei Eu te perguntei E eu não sonhei a mão, pois eu não esqueço de estar No meu filho é o bem, eu também já fui Mais tarde, despedi No meu filho é o bem, eu também já fui Mais tarde, despedi A vida que eu sonhei, nos tempos que eu era só Nada mais me ver, e eu não penso no sol A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O meu sol que é luz de avador, se evadou, ela voltou, ela voltou, com as garra, inspiração, cada vez mais sabendo a que diria, soltando a perereza, cada vez que, poeta, rameu, cio, e quando você sonhar, o fim da paz, graça, 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 graça. O meu sol de avador, se evadou, ela voltou ao seu ass選特ê, agora voltou, ela voltou, ela voltou, ela voltou ao seu sol, Fátima com Berlim O som vai começar Que é a minha vida O dia da boca A minha vida O amor E o seu levado O seu avô Seu caralho de viajou O dia da banheira Que é a minha vida 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 O que vai acontecer Fá, vá, 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 vá O Brasil O минимário ano Te mo много Que vai acontecer Que é a minha vida Que é a minha vida O que vai acontecer Tá sabendo Águia Têm no lugar E cada vez faz a recada de dia Soltando a bebeira, calando-se E o recado de si, me faz a sonhar E o fim da festa pra você gritar O cara, vamos lá! A urna é escuro E o acaso é só você descer E o recado de escuro E a urna é escuro E o acaso é só você descer E o acaso é só você descer E o recado de escuro E a urna é escuro E o acaso é só você descer E o acaso é só você descer